E aí, CDFs! Tudo bem com vocês? Chegou o momento do dia da gente fazer o React de currículos. Vocês que pediram, hein? Então, segura aí. Pessoal, nós estamos aqui felizes de poder fazer esse React, mas vamos antes colocar as regras, né, Gabriel, como todos os nossos React sempre têm. A ideia é ajudar. Selecionamos aqui a dedo alguns dos currículos que recebemos, porque foram quase 60 currículos, então foi um bocado de coisa. Obrigada a todo mundo que enviou. E a ideia é que a gente apresente aqui a nossa crítica, seja ela boa ou ruim, pra engrandecer todos vocês. E principalmente pra ajudar não só quem for escolhido, mas também quem não for escolhido a fazer o seu próprio currículo. Pô, mas eu pensei que nesse vídeo a gente ia virar o jogo, a gente ia virar o hater dos CDFs. É um pouquinho também. Então, vamos lá. A Vanessa já explicou. Nós não somos profissionais de RH. A gente já se envolveu em contratação de programadores. Então, a gente tem aí uma certa experiência e algumas dicas que podem ajudar. Inclusive, já demos algumas dicas em um dos nossos vídeos. Mas a gente vai falar também de algumas dessas dicas aqui, porque, eventualmente, vamos cair nos mesmos problemas que a galera cai e que também nós já caímos. Não fica triste com a gente. É isso. A gente pediu pra vocês enviarem currículos pra gente justamente pra gente fazer essa análise. Então, se vocês enviaram, é porque vocês estão... Gostariam de correr esse risco. Estão correndo esse risco de tomar um hate nosso. Se for algo que a gente não gosta, não quer dizer necessariamente que não seja bom ou seja ruim. Isso quer dizer que não agradou a gente. E pode agradar a outra pessoa ou outro recrutador. Não leve isso aqui a ferro e fogo, tá? Vamos levar como uma brincadeira, tá bom? Mas algumas coisas podem ser levadas a ferro e fogo. Por exemplo, o Fabrício, se não me engano, nos enviou uma chamada linda no e-mail. Tava tudo perfeito. Mas eis que, então, ele colocou o link para o currículo a partir do acesso no Google Drive. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha permissão de acesso. Então, olha, não adiantou. O e-mail tava lindo, tava tudo perfeito. Mas, ó, sem acesso, não consegui ver, descartei o seu currículo. Quando você vai enviar um currículo, se coloca no lugar do recrutador. Dependendo da empresa, não é a pessoa técnica que recebe o currículo. Às vezes é um profissional de RH. Imagina, ele tem, sei lá, duas, três vagas na empresa e recebe 150 currículos. Como que você acha que você consegue se destacar? Tem que facilitar ao máximo o trabalho dessa pessoa. Eu vou me destacar primeiro no texto do meu e-mail. Vou mandar um currículo num formato que ela consiga abrir em qualquer lugar. Seja no computador, que seja no celular, né? Então, PDF é meio que universal. Eu também acho, gente. É o formato padrão perfeito nesse momento. Outra observação. Teve também uma pessoa, se não me engano, Matheus, que também fez um descritivo lindo. Tava tudo perfeito, mas faltou o link para acessar o currículo. Então, também, gente. Então, muita atenção. Porque esses daí já foram descartados de cara. Teve gente esquecendo o anexo. Teve, mas teve gente que esqueceu e logo em seguida mandou. Então, beleza. Se redimiu. E esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira. Está o Snap ali atrás. HostGator. Que ganhou esse ano o prêmio de Great Place to Work 2019 aqui no Brasil. E eles estão com vagas abertas? Estão com vagas abertas. Então, além do link com desconto, que você sabe que sempre tem aqui embaixo nos nossos vídeos, tem também o link de vagas lá para HostGator. Vale a pena dar uma olhada, dar uma olhada no descritivo das vagas e se encandidate. Ah, mas faz isso depois de terminar de ver esse review, né? Isso. Dá uma olhadinha. Vocês vão precisar ver todos esses currículos que a gente está analisando. Para fazer o currículo perfeito. E aí você corrige o seu e manda lá para HostGator, tá bom? O primeiro aqui da nossa listinha. Só para avisar, obviamente, a gente não está abrindo o currículo que a gente recebeu, porque, na verdade, nós tivemos o cuidado de dar um blur, né? De não apresentar os dados todos. A gente vai abrir aqui o webmail, tá? Porque, além do currículo, é importante também a apresentação. O primeiro passo que eu acho que a pessoa tem que fazer é saber se descrever. Se definir rapidamente num texto. Eu acho que é importantíssimo isso. É o que vai engajar quem está ali no e-mail a abrir o anexo. Mandar um e-mail só com um anexo, sem um título e sem uma mensagem, muito provavelmente ela vai para a caixa de spam. Boa dica essa, Gabriel. Olá, professor Gabriel. Conheci vocês em 2017. Desde então, não perco nenhum vídeo de vocês. Ok, a gente falou que era para mandar como se fosse uma vaga real. Então, pô, é legal receber esse tipo de mensagem, mas a pessoa tinha que escrever como se tivesse uma vaga, né? Ele contou aqui um histórico rápido. Isso, acho que, assim, é interessante, porque esse, às vezes, é o espaço que ele consegue falar sobre si, que não tem muito dentro do currículo. Geralmente, no currículo, é uma coisa um pouco mais formal. Eu gosto de ler dentro do currículo coisas que sejam um pouco pessoais também. Aqueles soft skills, né? Acho que vale ali. O legal dele é que ele veio de outra área, né? Olha só, ele tem formação em fisioterapia e depois que ele entrou para a nossa área. Então, uma coisa... Muita gente pergunta, né? Posso migrar? Posso... Olha só, ele migrou de um extremo totalmente diferente. Ficaria bem feliz em você analisar meu currículo. Deixo você bem à vontade para meter o pau. Opa! Eu gosto de colocar as tecnologias que trabalhei porque nem sempre atuei como desenvolvedor, mas sempre utilizei ferramentas ou lidei com coisas de desenvolvedor. Legal, tá vendo? Bora para o currículo dele. Gerson, desenvolvedor de softwares, .NET pleno. Perfil, sou criativo, automotivado e fascinação por inovação. Estou sempre em busca de conhecimentos que me possibilitem expandir minhas áreas de conhecimento. Consigo obter... Perceber o trinato de negócio. Habilidades interpessoais. Estou lendo isso aqui porque a capacidade que a pessoa tem de se autodescrever mostra muito da personalidade dela. Sabe se definir. Ela sabe o que ela quer. Para mim, isso aqui é essencial. Está no início do currículo. Agora, imagina. Se é essencial para a gente que não é de RH, para a galera de RH deve ser mais ainda, né? Porque é claro que a gente vai focar no técnico, mas isso aí sempre pega. Exatamente. E aí tem outra questão também. Em relação à escrita. Invariavelmente, mesmo a gente sendo programador, escrevendo código e tudo, a gente vai precisar escrever e-mail, documento. Isso aí mostra um pouco da capacidade que a pessoa tem de escrever. Importantíssimo, né? Esse tópico não precisa nem ser falado, gente. Erro de português. Cuidado. Dá um overview do conhecimento técnico que ele tem. Eu acho que é legal. Porque muitas vezes a pessoa não tem experiência, mas ela tem o conhecimento. Ela estudou, né? Agora, é importante também ela dizer de onde ela adquiriu esse conhecimento. Se for de alguma experiência, se for de algum curso, né? Tá bem dividido também, né? Você vê que ele separou mais ou menos por... Tecnologia, né? Tecnologia, tá tudo certinho, metodologia, a gente... Beleza. Até aí tá tudo show. A experiência, aí ele diz quais são as tecnologias, o que que ele foi responsável. E aí um pouco do que o Gabriel falou ali em cima, né? Agora ele já diz onde ele aplicou cada um daqueles conhecimentos que ele citou. Projetos próprios, olha só. Isso também é interessante. Na nossa área é muito importante, né? Ter projetos próprios também, até pra adquirir experiências. Tu vê que ele colocou a experiência antes da formação, isso ajuda na leitura, eu acho. É, teve... Tiveram alguns currículos que eu recebi que a pessoa fazia isso... Não isso, mas até, por exemplo, você tá se candidatando pra uma vaga técnica e aí você colocava todas as suas experiências que não tinham absolutamente nada a ver com aquela vaga e deixava que tinha a ver com aquela vaga lá no final. Eu acho isso ruim. Então uma dica é sempre... Inverte a prioridade, entendeu? Ele colocou os cursos que ele fez, colocou o link pra cada um. Aí fez curso na Balta, Balta, André Baltieri. Baltaieri, grande abraço aí. Aptidões. Antes de chegar à área de desenvolvimento de software, me formei em fisioterapia. Vendo, eu acho que ele fez na ordem correta as informações, estão bem concisas. Cara, é um currículo que, com certeza, entra no páreo aí pra muitas vagas. Gostei. Gostei. Está aprovado. O próximo selecionado foi o currículo do Samuel. O Samuel foi bem conciso, vamos dizer assim, na sua descrição. Apesar do código-fonte, a gente foi vendo o currículo. Abraços. É o que a gente falou. Esse é o momento de se destacar entre os candidatos. Ah, uma dica boba que é válida, coloca também no nome do arquivo o seu nome. E às vezes até a vaga que você pretende. Isso já vai auxiliar a galera que está selecionando. A pessoa às vezes manda assim, currículo. Ah, muito. Currículo 1, currículo 2, currículo inglês, currículo... É, aí a pessoa baixa aquele currículo, vai pra pasta downloads dela, e ela não sabe quem é você. Samuel, vamos lá. Experiência profissional, prefeitura, estágio, tá, 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 tá. Então, ele botou a experiência, mas não disse o que essa experiência trouxe pra ele. Faltou um descritivo aqui. Faltou essa informação um pouco mais técnica do que estava sendo feito. É. Eu acho que faltou uma margenzinha aqui também. Eu acho que é importante se preocupar também com o visual. A educação, por exemplo, e a experiência também, ela está numa ordem cronológica que tem que ser ao contrário, né? Geralmente, a gente bota a última pra primeira. Interesses de tecnologia. Você foi tão sucinto quanto foi lá fora. O que não é bom, não. É. Olha só, as minhas críticas aqui. não tem nenhum descritivo sobre o que o Samuel sabe. Ou o que o Samuel estuda, ou nada. Ele fez um curso de informática, formação profissional, olha aqui. Aprendeu aqui. Não dá pra saber. Então, por uma vaga... Então, tá muito vago. Não dá pra ter informação nenhuma sua no que tá aqui no currículo. Então, realmente, ele precisa ser bem redefinido. A gente não descreveu qual era a vaga, qual era a tecnologia que a gente pedia. Nada disso. Então, a gente nem tá levando isso em conta, né? Mas o ideal, nesse caso, é que se você realmente quer aquela vaga, você tem que criar um currículo pra aquela vaga, porque... Exatamente. Mostre que você se importa com aquela vaga, entendeu? Mostre que você quer trabalhar ali, entendeu? O seu objetivo é trabalhar ali. Você não tá só espalhando o seu currículo. Por isso que um currículo personalizado pra cada uma das vagas acaba sendo importante e necessário nesses casos, né? É, isso aí. Então, Samuel, tem bastante coisa pra melhorar, viu? Isso aí. O próximo é o Lucas. Meu nome é Lucas. Admiro muito o trabalho de vocês. Lucas, você também, ó. Faltou aí a descrição, viu? Obrigada por nos admirar, mas tinha que ter a descrição. É, é uma vaga real, tá? É uma vaga fake real. Então, você tinha que mandar como se fosse uma vaga real, tá? Faltou aí o descritivo. Cara, visualmente, tá legal. Eu gosto desse tipo de layout, assim. É, eu imagino que tá legal, mas de cara eu já vi que a educação, ele fez três vezes a mesma formação, ó lá, ó. Não sei se você tá na computação, viu? Deu problema ali, hein? É, verdade. Não, mas eu digo visualmente, tá legal. Sim, sim. Esse tipo de formatação, assim, tabular é legal. Agora, é, ó aqui, ó. Ó o cuidado aqui em você descrever, ó. Copiou e colou e esqueceu de trocar. CNH. CNH. Tem que mostrar, sei lá, no pessoal aqui, de repente. Mas mesmo assim, né? É pouquíssimo provável. É, você tem que mostrar a capacidade de raciocínio de ideias, né? As competências técnicas ali, é a mesma coisa. É um descritivo seu. Não é só uma lista de coisas que você aprendeu ou sabe. Histórico profissional. Aí, ali, já vem uma outra área que não é da área de tecnologia, mas ok. De qualquer forma, é uma experiência que você teve. Então, olha só. Se você teve experiência com tecnologia na faculdade, desenvolvendo um sistema, e nas outras experiências profissionais, você não... Isso aqui, pra mim, não é experiência adicional. Essa é a sua experiência. Exatamente. Você deveria ter focado aí. Olha só que legal. Você já fez ali, né? O projeto onde nós estamos desenvolvendo um sistema pro Juizado Menores de Betim. Então, essa é a sua principal. É o que chama atenção pro que a gente precisa. Então, aqui é que você tem que descrever que tecnologias você utilizou, o que você aprendeu, a arquitetura utilizada, tudo. Essa aqui é a sua experiência profissional. Isso ali. Em seguida, você fala até com relação a um trabalho, né? Trabalho acadêmico pra uma matéria que cursei. Isso aí, talvez, pode ser um projeto próprio seu. Você não precisa vincular. E ele é um trabalho acadêmico. Aprimora ele um pouquinho mais. Disponibiliza, às vezes, no GitHub alguma coisa e apresenta ele como um projeto próprio. E essas outras experiências que você já fez, você pode citar ela no final do currículo, tá? No caso aqui, como é uma vaga pra desenvolvedor, ela não tem relevância pra vaga atual. Você tem que conseguir ordenar as informações também pra pessoa que tá lendo. Imagina você que se fosse um recrutador, se você estivesse lendo, você tem que ver as informações na ordem em que... Elas te interessam, né? Elas vão te interessando. Aqui tem cursos adicionais, curso completo, desenvolvimento web, na Udemy, curso em vídeo, Pronatec. Cara, isso aqui também é essencial. Mas, ó, quebrou uma página aqui, tá vendo? E esses cursos aqui, a formatação até ficou interessante, o layout. Eu acho que o visual não tá ruim, não. Como se te falta experiência profissional, eu colocaria aqui até um descritivo do que que esses cursos te ajudaram, entendeu? O próximo da lista é o Marcos. Meu nome é Marcos, sou desenvolvedor... Cara, ó, resumão aqui bem legal. Sou up, selenium, DB2. Atualmente busco uma nova oportunidade, etc. Julgo teu perfil adequado. Cara, perfeito esse descritivo dele. Falou rapidamente. A gente já sabe qual é o perfil, as tecnologias. Eu deixo até no próprio corpo do e-mail o link pro LinkedIn, o que também é bem legal. E colocou em anexo o e-mail dele. Em PDF, tudo perfeito até agora. O currículo dele. No currículo do Marco, não Marcos, ele colocou a cursão de análise, desenvolvimento do sistema FIAP, já colocou a formação em ordem cronológica decrescente, ok. Certificado na Udemy, conhecimento informática, tá, tá, tá. Eu acho interessante colocar não só conhecimento, mas o nível, né? Então, por exemplo, a pessoa conhece Java, aí ela coloca, tipo, assim, formatando, né? Fica bonitinho. O Java e as tecnologias que ela conhece em Java, sabe? E aí o nível ali de experiência, o tempo de experiência. Isso é muito legal de ver. Vários padrões, assim, de você apresentar o visual do currículo. Ficam bons de ler e altamente informativo, né? Às vezes você bate o olho e já sabe. Tem até uns que usam uma espécie de um gráficozinho pra mostrar ali o nível de conhecimento. Então, tem... é bem legal. E você pode separar as tecnologias, ó, .NET, front-end. Você vai criando, tipo, blocos e colocando ali as tecnologias. Eu acho que fica bem interessante. Até porque se a pessoa tem uma experiência grande com front-end, a gente pressupõe que ela sabe um pouco de design, vai saber formatar um pouquinho o layout do currículo. Tá, a lista de conhecimentos é gigante. Aqui é gigante. Aqui é o profissional asterisco. É. Não tem problema nenhum, dá pra conhecer isso tudo, ó. Dá. Mas aí, mais uma vez, vem o importante. Dependendo da vaga que você estiver concorrendo, dá ênfase àquilo que é pedido ali naquele momento. E, principalmente, diz qual é o nível de conhecimento que você tem naquilo que você está dizendo. Isso. Cara, bem legal. A experiência parece ser muito boa, mas não ajuda muito a leitura do currículo. Porque, como tem muita informação, a gente tem que saber criar justamente esse visual. A gente, quando vai escrever, escreve de cima em baixo, assim, fica muito texto, realmente. E dá pra gente, com esse mesmo tipo de conteúdo, criar blocos, né, que fiquem de fácil leitura. Ó, inglês, nível, há duas expressões. Comunicação, escrita, direção, localização. É, é uma descrição excessiva, talvez. Excessiva, é. A formatação aqui, tá vendo? Não tá tão legal. Tá faltando um capricho no visual. Mas, por outro lado, aí é bem legal. Por exemplo, ele participou de uma competição, botou o link pra gente visualizar o que foi feito. Passou o projeto de conclusão, disponibilizou o link no GitLab. Então, é interessante. Aqui não diz, por exemplo, ó, o instrutor de programação. Aqui não diz a data, diz o descritivo, do que que ele fez. É, faltou um pouco dessa parte da soft skill, que é se descrever aqui também. No currículo também precisa, porque uma vez que esse currículo vai ser encaminhada pra parte técnica, ou pra algum técnico, é... Aquela descrição se perde, né? Aquela descrição do e-mail, acho que pode ir embora, né? É um currículo legal de experiências, mas falta justamente assim, pô, ele sabe Java SE, beleza. Pô, olha, ele sabe Bootstrap 4, pô, Materialize. Mas onde é que tá aqui? Do DS, velho. Onde ele adquiriu o conhecimento em Materialize? Aí pode ser um tiro no escuro, porque, por exemplo, você cita ali vários frameworks diferentes. Então, a pessoa que tá lendo aquilo já pode ficar com o pé atrás e pensar, será que ele sabe muito disso ou pouco disso? Porque são muitas experiências que você tem na sua lista. Pode ser que você tenha um conhecimento profundo em todas elas, ou a gente tende a achar que talvez não. Seja superficial em todas. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente estar dando essa ênfase a você falar um pouco do nível de experiência que você tem em cada uma dessas linguagens, frameworks e tudo mais que você tá citando. É, da onde veio essa experiência? De cursos, de experiências profissionais, ou de autodidata, que também vale isso, ou de projetos próprios. Algumas coisas também me soam, assim, desnecessárias. Por exemplo, em lógica de programação, você coloca lógica de programação, arrays, matrizes, API, REST, métodos, procedimentos, collection, frameworks, works classes, loops de repetição, condicionais. Lógica de programação seria o suficiente, né? Pois é. Talvez API REST, mas... Eu acho que é muito melhor dizer, assim, olha, eu tenho tantos anos como desenvolvedor, sou do nível X, Y, Z, então você não precisaria colocar que você conhece lógica de programação, arrays, entendeu? É, porque você já tem aqui, ó, já tem Java, PHP, Javascript, VIEW... Com certeza você sabe tudo isso. É, pois é. Então é isso. É, tem bastante experiência, mas falta, falta bastante coisa aqui. Eu, infelizmente, eu tendo a descartar um currículo desse, mesmo com bastante... Com tanta experiência, né? Eu espero que o pessoal não queira bater muito na gente, viu que nós fomos educados, viu? Mas a gente falou as verdades do que a gente achou, esse era o combinado desde o início, viu? Podia ser pior. Podia. Mas, ó, a intenção foi ajudar e trazer as dicas importantes para que esses currículos melhorem. Diz aí se vocês gostaram desse nosso react, nós podemos fazer mais, né, Gabriel? Podemos. Se vocês gostam da gente hatear vocês, é só mandar o currículo, tá? O e-mail vai continuar ativo, tá? Então quem quiser, ó, a gente bota aí na descrição desse vídeo também e quando for possível a gente faz um novo react. É isso aí. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. E aí, Vanessa, dá para contratar alguém dessa lista? Olha, tem gente boa, né? Dá, dá. Tem gente boa, viu? Tem gente aí que eu não acho que é ruim, mas o currículo não está ajudando, viu? A galera tem que dar. É. Isso aqui é igual engajamento de loja virtual, cara. Você tem que colocar todas as informações mais fáceis possíveis de ser acessado, cara. Senão não adianta, cara. Não adianta. O teu currículo vai para a lixeira. Fica a dica.